Os olhos do mundo estão voltados para Brasília. Aqui na Câmara ocorrerá um julgamento histórico, a votação do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Mesmo sem crime de responsabilidade, o processo seguirá, liderado por Eduardo Cunha, presidente da Câmara e réu da Lava Jato. Segundo informações do governo do Distrito Federal, as manifestações se posicionarão aqui na frente das duas casas, separadas apenas por um muro de metal. Resta saber se esse muro conterá tanta emoção daqueles que virão às ruas até domingo para defender a democracia e a Constituição Federal.